E aí pessoal, bem-vindos a mais de vídeo de análise aqui no canal, o Elton Silva aqui E hoje vamos olhar o Bitcoin, vamos dar uma olhada como é que está o Bitcoin O Bitcoin vem aí na tendência de baixa no gráfico diário há um bom tempo, tá? No longo prazo, semanal, se for olhar a tendência ainda é de alta, tem aqui essa LTA, essa linha de tendência O preço está claramente subindo, mas no gráfico diário, se a gente for olhar um pouco mais pra cá, né? Nesse tempo aqui, a gente vê que o preço está caindo Isso aqui não é uma tendência de alta, tá? Então, nesse momento, a gente tem um momento em decisão, o preço tentou fazer um pivô de alta aqui Não conseguiu, teve um falso rompimento, voltou perdendo fundo Rompeu o LTA, rompeu mais um LTA E agora está recuperando um pouco, né? Tomando um fôlego antes de decidir, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma resistência forte nos 9600 Chegando nos 9600, provavelmente o preço vai encontrar resistência e voltar a cair Se ele romper direto os 9600, é uma compra segura aí pra um prazo maior Pra você carregar realmente o Bitcoin Quando eu falo uma compra no Bitcoin, eu não estou me referindo a um trade Eu não estou me referindo a você comprar pra vender ali na frente Quando eu falo, a gente, o momento de compra, o momento de venda É o momento de você pensar em comprar de vez e ficar comprado por um longo período Ou vender de vez e ficar sem Bitcoins por um longo período Nesse caso, pra comprar pra um período maior, só se romper os 11700 11700 ali, fechar quendo de área, ele forte, com bom volume acima dessa região É que seria o momento da gente começar a comprar o Bitcoin Mas enquanto isso, o ideal é ficar de fora, ser paciente E não se afobar, não fazer compras pela emoção, tá? Só porque está vendo o preço subindo, sair comprando Tem que ter uma estratégia fixa e rígida a ser seguida Pra que você consiga ter sucesso, certo? No momento, eu acredito que o viés é mais baixista Se a gente for observar essa figura que tem aqui A gente teria como se fosse um retângulo aqui Não tem muita formação, mas seria como se fosse isso O preço rompeu pra baixo, fazendo pullback E agora, provavelmente, ele vai cair novamente Se ele fizer isso aqui novamente, será mais uma confirmação Perdendo esse fundo É mais uma confirmação da continuação da tendência de baixa E de que o preço vai continuar caindo, sim, pelos próximos meses, certo? Pra quem é operagráfico e está pensando no longo prazo, tá? O momento de venda do Bitcoin, ou seja, sair do Bitcoin por um bom tempo Seria se ele fechasse quendo semanal Abaixo dos 8.7.800 Enquanto isso não acontecer Não precisa se afobar tanto Tenha paciência Mesmo que ele está em 9.000 agora Você fala, ah, mas se eu vender agora em 9.000, né? E depois ele cair, eu vou me dar bem Vendi um pouco mais caro, certo? Mas e se você vender e ele não cair, certo? Então você tem que esperar a confirmação Eu espero o preço romper a região de 8.7.800 Pra então pensar em fazer a venda Nos gráficos menores, aí no H1, no H4, tá? A gente não está tendo muitas oportunidades de trade Por quê? O que está acontecendo normalmente É só algumas oportunidades com rompimento de LTB Nesse caso aqui, ó O preço rompeu essa linha de tendência Quem opera rompimento de LTB A gente já conseguiu pegar alguma pequena porcentagem aqui Mas rompimento de figura Rompimento de retângulo, resistência Tá difícil A gente teve um aqui E agora o preço está acumulando novamente Só se a gente for lá por 15 minutos Buscar uma acumulação Pra quando romper A gente pensar numa compra Mas fora isso É melhor ser um pouco paciente E aguardar um trade mais correto Aguardar ali uma compra na retração Uma figura, um triângulo Ou algo assim No momento a gente só tem resistências vagas Aí durante o gráfico Que eu não costumo operar Tá? Esse tipo de rompimento eu não costumo operar Então basicamente é isso, pessoal A gente tem aí um viés baixista Nesse momento, tá? No Bitcoin pra um prazo maior Ali pra... Eu estou falando assim No médio prazo No longo prazo No longo prazo O viés é altista Ou seja, no gráfico semanal Médio prazo Um viés baixista A gente tem mais chance De continuar caindo E no curtíssimo prazo O preço está em alta, tá? Ele está seguindo em alta ali Fazendo a correção De toda essa pernada de baixa Aqui Nesse caso Ele tem um espaço ali Pra ir até os R$9,600 Até os R$10,00 Estourando no máximo, tá? Pra então voltar A corrigir um pouco Então basicamente é isso, pessoal Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Não deixe de conferir Os outros vídeos do canal Lembre-se de clicar No sininho das notificações Pra não perder Nenhum vídeo do canal E a gente se vê na próxima See you next time